E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez é o seguinte Eu não tava planejando gravar esse react aqui Mas justamente pelo fato de eu ter postado o react dos melhores momentos do jogo Ontem de Barcelona contra a Sevilha Mas vocês pediram bastante nos comentários E o seu pedido é uma ordem Vamos lá, vamos ver Messi destrói em seu 50º hat-trick E o link do vídeo original está embaixo na descrição Em 1, 2, 3 Eu quero ver qual vai ser a brincadeira Tipo As rimas do refrão principalmente Eu ouvi essa comparação das fotos Foi um puta de um golaço Foram 3 golaços dele Mano, a voz do Leon fazendo a partida do Demi Lovato Rei da Catalunha Rei da Catalunha E será que aí vem mais prêmio Pra brilhar na mansão do gênio Sexta bola de ouro tá vindo aí Eu acho que ele é o favorito até agora Eu honestamente acho que ele é o principal favorito A bola de ouro da FIFA Até agora Tá lembrando que a FIFA conta o desempenho Da temporada inteira Ou seja, de agosto até julho No caso da bola de ouro Da France Football Ah é de janeiro a novembro Ok O da FIFA é a temporada De agosto é julho Até agora Ele pra mim tá sendo o favorito Mas obviamente A gente ainda está na fase das oitavas de final da Liga dos Campeões E a gente sabe que a Liga dos Campeões É um fator determinante demais Pra escolha da melhor do mundo Tá Pelo desempenho Ele e o Cristiano Ronaldo Estão muito bem Só que eu acho Que no caso O Messi tá sendo um diferencial no Barcelona Maior do que o Cristiano Ronaldo Tá sendo No No Na Juventus E por isso Eu acho que até o momento Prestem atenção Até o momento O Messi é o favorito Ao The Best Tenham muita paciência Porque ainda falta um Pera Março Abril Maio Junho Cinco meses pra acabar a temporada Que geralmente não A Liga dos Campeões é em junho né Então quatro meses pra acabar a temporada Tem muito jogo ainda pra determinar Qual vai ser o favorito Qual vai ser o melhor jogador do mundo na temporada Mas se você quiser Que eu venha alguns comentários melhores Mais completos Sobre A partida do Barcelona contra o Sevilla Assiste o react que eu postei ontem Beleza galera Vejo vocês amanhã E até lá Tchau tchau Fui